Bom, esse aqui é meu livro novo, era uma vez minha primeira vez, décimo segundo livro e ele fala sobre sexo, mas não fala sobre sexo, na verdade são seis amigas que se encontram e resolvem relembrar como foi a primeira vez delas, esse momento tão marcante na vida das meninas e elas contam e eu gostei de escrever. O livro começa com a Tereza, que é uma personagem que é decidida que não vai se apaixonar, só que ela se apaixona, e se apaixona por quem? Por um menino que não se apaixona por ela. Quando eu encontrei com ele, a gente parou frente a frente. Oi Gaspar, tudo bem? Três meses depois eles se encontram num show e ela fica desesperada, vai pro banheiro com as amigas, chora, se descabela e decide que não vai falar com ele. Tá tudo ótimo, ótimo, maravilhoso, é, não, mais que maravilhoso, excelente, excelente é melhor do que maravilhoso, né? Não, é sim, com certeza, ah, minha vida é sensacional, ela tá excelente, espetáculo, uma coisa louca, perfeita mesmo, não, nunca teve tão boa, sabe quando tudo tá dando certo, tipo tudo, tudo, tudo? Ah, terota boa, tô tirando em química. Você sabe que eu odeio química, você sabe, né? Não, você não sabe, também dane-se, né? Química é uma coisa inútil, química é igual uma bala de anis. Depois da Tereza vem a Clara, uma gordinha linda, bem resolvida, que tem um namorado perfeito, o cabelo. Ela acha ele o fofo, mas a família dela acha ele fofo não. E mais uma vez eu tentaria fazer com que a minha adorável família gostasse do meu adorável namorado de mais de um ano. Um ano. Aí vem a minha mãe puxando assunto. O que esse garoto tem pra acrescentar na sua vida, Clara? Amor? Isso não é mágico o suficiente? Aí ela, amor, amor. Desde quando amor é importante, você não vê um monte de gente se separando logo depois de casar? Quem disse que eu vou casar com cabelo, mãe? Eu tenho 16 anos, é óbvio que eu não tô pensando em casamento. Aí veio meu pai se intrometendo pela primeira vez. Mas do jeito que a coisa está, esse é um futuro que nós vemos e não queremos para você, minha filha. Aí ela, eu fiz rabada. Eu espero que esse menino coma rabada. Rabada? Mas o cabelo é vegetariano. A ela. Ih, já era. Ela nunca admitiu. Mas é óbvio que ela fazia de propósito. Os pais da Pathy também não eram muito legais com ela. Sabe aquela família que não tem diálogo, relação esquisita? Era a família da Pathy. Aquela família que vê cena de beijo, uma coisa mais apimentada na televisão, fica constrangida, não respira. Botei na minha cabeça que ser virgem dava muito menos trabalho do que não ser virgem. Meu raciocínio era mais ou menos assim. As não virgens tinham que ir sempre o ginecologista. As virgens nem tanto. As virgens não precisavam se preocupar com métodos anticoncepcionais. Nem pensavam nisso. De novo, economia no final do mês. Mas principalmente, nada a ver com números. As virgens não precisavam contar pra mãe que continuavam virgens. É assim a família da Pathy. E a Pathy não gostava de falar sobre sexo? Eu não imaginava contando a primeira vez pra minha mãe, sabe? Eu moía. E muito menos não contando. Eu moía. Eu não gostava de falar muito sobre sexo. Nem as coisas que me lembravam sexo. Vagina, por exemplo, é um negócio que não entrava no meu vocabulário. Eu sempre arrumava um jeito de chamar dita cuja de uma coisa. Margarida, pétala, ursinha, juciléia. Mas vagina? Vagina jamais. A Tuca é a modelo magrela, gente boa beça, do grupo. Mas ela tem pânico de engravidar. Ela tem pânico de camisinha. E além disso, ela não se sente confortável com o próprio corpo. Quer dizer, mulher é chata. Desde pirralha, né não, gente? Minhas curvas resumiam-se a armação dos meus óculos. Arredondada, italiana, chiquíssima, bordô. E não adianta. Meninas gostam de curvas. E de tudo que eu não tenho, né? Bunda, peito, coxa. Meu corpo era exatamente como mamãe dizia. Um cabide. Você não pode pensar que alguém é plenamente feliz tendo um corpo de cabide? Daí, pra pensar que todo e qualquer carinha que me levasse pra cama sumiria no dia seguinte? Era um pulo. A Nanda é uma personagem muito bacana. Ela é super fofa, bem resolvida e tal, mas ela tem uma mancha do tamanho da ásia no meio da bunda. Quando eu pensava nas bitocas, eu logo lembrava da empolgação que vem com elas. E aí me dava um filho na barriga e me subia um vulcão pelo peito que parecia que ia rasgar a minha garganta. Não, gente, não é exagero. Eu era virgem. Virgenzinha da Silva. E pior, uma mancha assim enorme, bem no meio do bumbum. É aquela que super complexada, só vai pra praia de maiô de vovozinha. E ela tem maior paranoia com isso, apesar de ter um namorado apaixonado por ela. A Nanda é fofa. A mamãe queria que eu ficasse me abrindo com ela, mas não dá. Eu queria muito conseguir conversar sobre sexo assim abertamente, mas simplesmente não conseguia, sabe? E aí, Nanda, como é que tá você e o Vinícius? Hum? Esse namoro vai a quantas? Já rolou alguma coisa mais tchan? Tchan? Ah não, sem comentários, né? O livro termina com a Joana, que é a mais linda, a mais invejada, a mais popular e a mais encalhada. Eu não sei o que que acontece, ninguém entendia por que a Joana era encalhada. Nem ela. Ela só ficava com os meninos. Mas arrumar um namorado, aquela coisa que ela mais queria, foi difícil. Confesso que eu era exigente. Implicava se o menino não fosse rubo negro, se virasse casaca por minha causa, se usasse pochete, se tivesse caspa, se não gostasse do Bob Marley. Não, se não gostasse de goiabada com queijo. Porque é impossível confiar em alguém que não goste de goiabada com queijo, né? Se não chorasse de emoção, se não assistisse mais uma vez o mesmo filme. É, eu acho que eu não era exigente. Eu acho que eu era chata mesmo. Ah, e também como ninguém nunca se mostrou seriamente interessada em mim, eu tinha certeza que eu envelheceria sozinha. Abandonada, amargurada, infeliz. Ai, que coisa patética. Adolescência é chata. Foi? Tudo bem esse barulho? Amor, amor, amor. Ah, não! Perdão. E aí